Estamos aqui atrás do campanário Em Messina Cecília, Itália Então aqui o campanário Aqui a torre Assistimos o show ali antes Agora Estou Vendo umas películas aqui Dela cidade Os prédios Aqui eles tem o relógio O maior relógio Astronômico Que da Europa Está nessa praça Que nós estamos Então é isso pessoal Itália Região Da União Europeia Cecília Uma pia siciliana Então é isso Fico por aqui Agora vou voltar para a praça Até a próxima Até a próxima